A diferença básica entre o tradutor e o intérprete é que o tradutor se atém à tradução escrita, documentos, contratos, currículos, etc. E o intérprete faz a tradução oral, sempre em cabine, no caso da simultânea, ou então em consecutiva, mas sempre não escrevendo nada, só fazendo a tradução oral daquilo que é dito. Na década de 70 e 80. Quando eu escrevi o tal da física, o que é mais comum é um auditório, um seminário, uma apresentação, um treinamento. Esse é o, diria assim, 85%, quase 90% do nosso trabalho. Existem também outras situações em que você traduz numa sala de reuniões, um grupo menor de pessoas, 7, 8, 10 executivos, isso também é bastante frequente. Coletivas de imprensa, se bem que na coletiva você usa mais a modalidade consecutiva, em que o orador fala um, dois minutos, você toma notas, depois o orador para de falar e você, ao microfone, traduz o que foi dito. Equa.